Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar, informações do Internacional semifinalista da Copa Libertadores da América depois de oito anos, vitória por 2x0 contra o Bolívar com um show de Enervalência fez dois gols, colocou o Inter na semifinal, sem contar o gol lá em La Paz, onde fez o gol também da vitória colorada Quero falar, gente, sobre tudo o que rolou ontem no Beira Rio, as entrevistas coletivas dos jogadores projetando já a semifinal Fluminense, Olímpia, o que é melhor? E claro, também quero trazer a palavra do técnico Eduardo Cudê, que desabafou e disse que o torcedor colorado está cansado de consumir merda. Te conto tudo isso depois da vinheta Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então? E claro, nesse vídeo quero trazer toda a repercussão da grande vitória do Internacional 2x0 contra a equipe do Bolívar, poderia ter sido mais, tá? Inclusive, estava na entrevista coletiva ontem, né? E como é um protocolo comebol, geralmente, né? Vem o técnico adversário primeiro, né? O Benhá San José veio junto com o Patrício Rodrigues, né? Um dos principais jogadores aí da equipe boliviana E um repórter, né? Local, ele abriu a coletiva dizendo que o Inter teve só contra-ataques, né? Pra eliminar o Bolívar nos três gols que fez. Eu pensei, bom, o cara viu outro jogo, né? Tava credenciado aqui, mas não entrou no estádio, né? Só pode ter visto outro jogo, né? Porque pra mim, o Inter foi extremamente dominante durante os 180 minutos Claro, lá em La Paz, sofreu mais porque tinha questão da altitude, muitas bolas lançadas pra dentro da área O da Costa, né? O centroavante acabou desperdiçando algumas oportunidades Mas o Inter sofreu bem menos do que a gente imaginou aqui em Porto Alegre que poderia sofrer Sofreu menos do que sofreu Palmeiras, sofreu menos do que sofreu o Atlético Paranaense e assim vai E é claro, quando tu traz uma vantagem de 1x0 aqui pro Beira Rio Com 50 mil pessoas jogando junto, é muito difícil do Inter perder essa classificação E o jogo foi da forma como eu achei que seria O Bolívar mais recuado na primeira etapa Esperando, né? Levar um 0x0 pro intervalo Pra no segundo tempo aí sim se jogar em busca de um gol, né? Pra levar a decisão para os pênaltis Mas não foi o que aconteceu O Inter foi dominante O Inter já teve oportunidades pra fazer 1x0 logo no começo do jogo E fez um gol cedo Cerca de 10, 12 minutos O Valencia faz um gol absurdo Numa jogada extraordinária do Wanderson Que tem sido muito criticado, né? Desde a chegada do Eduardo Kudê Que vem jogando abaixo Que não é o mesmo Wanderson do ano passado E ele comentou isso na Sonamista Eu fiz essa pergunta pra ele Olha, o pessoal tá dizendo que tu não tá muito confortável no campo Que tu já não é o mesmo do ano passado E ele explicou, né? Que o Kudê quando chegou no Inter Ele colocou, né? E achou uma forma de colocar todo mundo junto Arangues, Maurício, Wanderson, Alain e Enervalencia É muita gente ofensiva do meio pra frente E ele citou que neste papel tático Ele tem uma importância, né? De ajudar muito os laterais, né? Fechando o corredor Pra que o pessoal lá da defesa não fique muito exposto Então ele tem ajudado mais defensivamente nesse sentido E de fato, ontem ele fez um partidaço Junto com o René, né? Ali do lado esquerdo Onde o Bolívar atacou mais Em especial nos primeiros minutos de jogo E na sequência, né? Se a gente for parar pra ver O Wanderson, ele teve todo o espaço Do lado esquerdo de defesa Pra brilhar E ele fez várias jogadas Como a do gol Marcado pelo Valencia Onde ele costura toda a defesa do Bolívar Rola, né? Pro Valencia fazer o primeiro gol Depois o Valencia ainda faz mais um Né? Num impedimento milimétrico Ele faz um golaço, né? Um gol absurdo Mas guardou o melhor pro segundo tempo Numa bola que ele recebeu O Dolapatri Que foi pra cima da marcação Do zagueiro boliviano Cortou E enfiou uma paulada no gol Né? O goleiro nem viu a cor da bola E colocou o Inter Na semifinal É pra isso que ele foi contratado, né gente? Um jogador diferente Um jogador de jogo grande Um jogador que decide Né? Numa eliminatória Contra o Bolívar Que é muito difícil É... Onde o Inter fez três gols Ele fez três E aí eu vou Puxar pra um outro lado também, né? O Inter fez três gols E não tomou nenhum Muito por conta de Sérgio Rocher Né? Que ontem até não foi Tão exigido durante o jogo Como foi lá em La Paz Mas quando precisou Numa cobrança de pênalti Foi lá E defendeu Né? Então Cria uma sinergia Né? Do time com O torcedor Que tá no estádio Rocher foi ovacionado Depois de defender o pênalti Valência foi substituído Na reta final Né? Do segundo tempo Também pra receber Um aplauso de pé Do torcedor Deu tempo ainda Do poder tirar o mercado Tirar o Arangues Né? Que são jogadores Que estavam pendurados E que seguem pendurados Né? Pra semifinal Mas estão garantidos Já no jogo de ida Então Esta é a boa notícia Né? Que o torcedor colorado Teve entre tantas Né? Que o Inter teve ontem É? No estádio Beira Rio Inter classificado Agora guarda Né? Olimpia ou Fluminense Né? O comentário geral Na zona mista Eu gostei de uma frase Do Renê Renê é o seguinte Eu prefiro quem vai perder Pra nós Não tem como escolher Adversário agora O Olimpia tem seus prós E seus contras O Olimpia é menos time Que o Fluminense É? Só que o Olimpia Joga em casa A decisão Seria lá no Defensores Del Chaco É um time que eliminou o Flamengo Se chegar Terá eliminado o Fluminense Tem uma bola aérea muito boa Então Sabe? Não tem muito pra onde fugir O Fluminense É um ótimo time Né? O técnico da seleção brasileira Marcelo Cano André Nino Tem muito bons jogadores Então É uma decisão de semifinal Ficaram só os quatro melhores Da América E o Inter está entre eles Acho que esse é O principal ponto Gigante Veículos Tem o teu carro novo Carros novos Semi-novos Seus usados na troca E a certeza do melhor negócio Assim como o Rocher E Valência Que são certezas De bons negócios A Gigante também tem Tá? Então se você está pensando Em trocar de carro Chama a Gigante O link está na descrição Aqui do vídeo Chama o Rafa Toda turma Tem muitos descontos Em carros Tava dando uma olhada Lá no arroba Do Gigante Veículos No Instagram Eles estão dando Alguns descontos Nesse fecha-mesa Da Gigante Então é o momento De trocar de carro E tem que ser Com a turma Da Gigante Veículos Beleza? Quero falar Sobre a entrevista Do Eduardo Cudê Afinal ontem Foi uma entrevista Eduardo Cudê O jeito Eduardo Cudê de ser Afinal Ele é um cara Que não tem Muitas papas na língua Um jogador Um treinador E desde a época De jogador do River Plate Também tinha Suas declarações Ele falou Primeiramente Sobre o jogo Diz que fizemos Um bom jogo Encontramos espaço Ele explicou A entrada do Hugo Malho Como zagueiro Dizendo que já conhecia Eles no tempo de Celta E que entendia também Que o Inter Não podia ficar Muito recuado Porque o Bolívar Ia alçar a bola na área Então se o Inter Tivesse uma saída Mais qualificada de trás Ao invés de colocar Um zagueiro Zagueiro Daqui a pouco Poderia ter a dominância No jogo E ele acredita Que essa troca Deu certo E aí ele foi perguntado Sobre o Vitão Se ele perderia o Vitão Para uma eventual semifinal Ele interrompeu O Lucas Dias Até na pergunta E disse o seguinte Sabe o que a gente precisa? A gente precisa De um ambiente positivo Ele disse que está acostumado A treinar times como o Inter Rosário Central Racing Que são times Que não ganham Às vezes Alguns títulos Por um tempo Longo E o torcedor Se acostuma A sempre esperar O pior Esperar uma notícia negativa Ele disse que o torcedor Do Inter Tem que ser mais positivo E por isso Ele acredita Que o Vitão Vai jogar a semifinal Da Libertadores Seja ela contra a Fluminense Ou contra a Olímpia Ele disse que o ambiente positivo É bom E que ter o torcedor iludido E jogando ao lado Do Internacional É bom E disse o seguinte também Vou tentar passar Uma notícia positiva Temos que mudar isso aqui Estamos fazendo juntos O que achamos Que deveríamos fazer Dar importância A uma competição Que podemos sonhar E aí Ele vem com a frase Que pra mim Ela é Muito forte E necessária Dentro do cenário Que o Internacional Apresenta hoje Torcedor do Inter Está cansado De consumir Merda Esse foi o termo Que ele usou mesmo Torcedor do Inter Tem que comprar Boas notícias Eu não escuto nada E trabalho muito Faço o que eu tenho Que fazer Os de fora Não importam Hoje o torcedor Vai pra casa Iludido E aí complementou Até fiz a pergunta Pra ele Sobre Esta Identificação Que o time Dele Vem tendo Com o torcedor Em especial Nos jogos da Libertadores Porque ele Quando esteve aqui Em 2020 Teve a questão Da pandemia O estágio Estava vazio Ele fez grandes jogos Mas o fato É que ele não pôde Desfrutar desse momento E ele Falou o seguinte Estou feliz De poder viver Esses jogos Com o Beira Rio Lotato Estou muito feliz Aqui no Inter Me sinto identificado Com esta loucura Que tem o torcedor Do Inter Vamos tentar fazer Com que o time Da melhor forma Jogue para que o torcedor Se identifique Estou vivendo um sonho O mais importante É o Inter vencer Foi o que disse O técnico Eduardo Cudê Na zona De coletivas Do Internacional Ontem No estádio Beira Rio Beleza? Quero tua opinião Sobre isso O que tu achou Do jogo ontem Gostou? Cudê Já justificou A troca Pela comissão técnica Anterior Eu não vou nem falar Sobre isso aqui Para mim é uma obviedade Mas eu quero a opinião De vocês aqui Que é sempre muito importante Beleza? Não esquece que hoje Encerram Os jogos do lado oposto Da chave do Internacional Tem Palmeiras E Deportivo Pereira Esse já é um jogo jogado Palmeiras Na semifinal E o jogo entre os argentinos Entre Boca e Racing 0x0 na Bombonera Agora jogo na casa do Racing No cilindro Para ver quem será O argentino A pegar o Palmeiras Na semifinal Da Copa Libertadores E amanhã Aí sim O Bolívar O Bolívar O Bolívar já foi O Olímpia Contra o Fluminense E todos esses jogos Estão disponíveis Na KTO KTO.com Te registra lá Para dar aquela brincada Usa o código colar Para ganhar o teu bônus No primeiro depósito Ontem faturei Avisei vocês Inter Valência a qualquer momento E mais de um gol e meio Eu coloquei É um dinheirinho na conta Tirei uns pila do sueco Beleza? Aquele abraço E a gente se vê Ative as notificações Que hoje à tarde Eu tenho mais vídeos Para trazer aqui Para vocês no canal Aproveitem O dia semifinalista Da Libertadores Fui!